Fala corredores, a gente é bem crítico com atletismo no Brasil, quando é para meter o pau a gente mete, mas no Pan-Americano ou no Parapan-Americano 2023 do Chile o Brasil está muito bem obrigado e mantendo uma tradição. Vamos saber isso daí, isso dá mais carvalho e você está na minha corrida. E quando a gente fala que a gente é crítico é muito pelo potencial que a gente tem e o que a gente não consegue atingir. A gente sabe que futebol no Brasil tem dinheiro pra caramba depois ali no vôlei, no basquete e aí meu amigo vai sumindo tudo e chega no atletismo, muitos corredores têm que pagar suas próprias despesas para ganhar uma mera medalha muitas vezes. E por isso eu vou ressaltar alguns números dos paratletas no Brasil. No Parapan-Americano a gente tem 339 atletas em 17 modalidades. Desses, 86,72% dos atletas recebem o Bolsa Atleta, que vai auxiliar o atleta a ajudar o Brasil a chegar nesse posto que a gente tem. Afinal de contas, nos últimos quatro Parapan-Americanos o Brasil terminou em primeiro lugar. E nesse presente momento, a competição só termina no próximo domingo, dia 26, a gente está com essa situação no quadro de medalhas em primeiro lugar. A gente tem um investimento de 28,11 milhões do governo federal. Se por um momento parece muito, qualquer time de futebol no Brasil vai ter muito mais do que isso, meu amigo. Então é isso, meus amigos, compartilhe entre os seus amigos corredores, lasca o dedo no like aí, se inscreva no canal porque a gente sempre está correndo atrás das informações do mundo da corrida e a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindo com uma novidade pra vocês. Mudou o dia da minha corrida, vai ser dia 21 de janeiro. E daí, gente, a gente vai correr lá que dá tempo de se inscrever, tá bom? E eu vou treinar muito pra gente correr de rosto, tá bom? Espero vocês lá. Um beijo! Tamo junto! É nóis! Tchau! Tchau!